Olá, lindos e lindonas! Tudo bem com vocês? E aí, mais um vídeo? E vocês já viram no título do vídeo o que é? Sim, kit de maquiagem caseiro 4. Porque vocês pedem muito e eu acho, assim, super bom trazer pra vocês dicas caseiras pra vocês montarem as coisas de vocês. Inclusive, tô querendo aí fazer produtinhos pra pele caseiro, gente, que eu passo no meu rostinho sensual todos os dias. Se vocês quiserem saber aí o que eu uso no meu dia a dia no rosto, que é caseiro, tá? Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Mas hoje é maquiagem caseira mais um. É, eu vi no último vídeo que vocês comentaram bastante coisa. Bárbara, você só fez batom, você só fez a mesma coisa, podia ter colocado mais produto. Eu disse que eu ia atender somente o que vocês pedissem e vocês tinham pedido só batom. Então hoje, como me pediram mais coisas e eu tive mais ideias, eu trouxe bastante coisa diferente. Eu espero que vocês gostem, gente. Então, vamos parar de falar, dá o meu like aí e vamos começar esse vídeo. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria falar que o look que eu estou usando hoje é da Nayane Modas. E é um vestido super lindo, longo, cinza. E eu amei muito. Então, né, deixa eu fazer uma propagandinha aqui pra loja. O link da loja vai estar na descrição. E é isso aí, gente. Lá no Instagram tem foto, tá? Vamos começar. Vamos criar um batom líquido mate. E você vai precisar de uma base mate, tá? Se eu colocar quantia que você vai usar na hora só, eu aconselho você. Mas caso você quiser guardar num potinho... Bom, eu vou escolher a cor rosa. Eu não tenho muitos batons rosas, então eu escolhi esse com dois tons de rosa. Eu vou usar até três tons de rosa, eu vou usar, misturar. E aí eu tô tentando pôr na minha faca pra pôr no potinho pra misturar. Então eu vou pegando ali, vou pegar três tipos de rosa, tá, gente? Pegando um rosa bem forte, um mais ou menos e um mais clarinho. Só pra dar mesmo um tom de rosa. E aí eu vou misturando, misturando a base com as sombras. As minhas sombras são cintilantes, inclusive, mas não teve problema nenhum. O batom ficou mate e ficou bem sequinho. E não ficou brilhoso também. Então aí tá pronto, eu vou ter mexido bastante. Agora eu vou passar aqui no meu braço pra vocês verem como ficou. Ficou um rosa bem lindo, bem forte, um rosa bem bonito mesmo. Gostei. E ele ficou bem sequinho também, gente. Olha que lindo. Vamos fazer um delineador agora. E você vai precisar de sombra preta. A minha, inclusive, tem brilho, mas também não deu nenhuma diferença. Então eu peguei um pouquinho de sombra preta. Pode ser opaca, pode ter brilho. Só não pode ter muito brilho, mas a minha tinha um pouquinho. Um leve brilhinho. E estou usando também um primer facial, gente. É um primer que eu nem uso, dá bom, que eu paguei bem baratinho. Então eu resolvi fazer isso daí. Vou misturar a sombra e o primer bastante. Quase a mesma quantidade dos dois. Se você quiser mais escurinho, coloca mais sombra. Se você quiser um pouco mais líquido, coloca mais primer. Mas ele vai secar, viu, gente? Vai ficar mate isso daí. Então eu estou mexendo bastante pra ele ficar bem misturadinho. E não ter o risco de ficar uma parte mais escura, uma parte mais clara. Então eu vou misturar bastante. Depois de ter misturado bastante, eu pego um pincelzinho de passar delineador mesmo. E passo no braço. Faço uma linha no braço. Inclusive eu até tento fingir um delineado de gatinho ali no braço. E eu gostei muito, gente. Ficou muito bom mesmo. Ficou bem pigmentado. E ele fica bem mate também. Então eu amei, amei mesmo. Bom, gente, pra fixar o brilho, o glitter nos olhos, eu tenho uma dica muito legal pra vocês. Eu estou usando um gloss. Pode ser em bastão. Bom, eu estou passando o brilho, o glitter na mão, sem ter o gloss. E pode perceber que ele sai. Então agora eu vou passar o gloss no braço. E você vai ver como esse gloss vai fixar bastante o glitter, gente. Não vai sair. Dá pra passar no olho tranquilamente. Olha só, gente. O glitter fica coladinho no gloss. Não sai por nada. E eu tento, ó, passar do outro lado e nem fica o glitter. Ele não pigmenta. Bom, gente, agora a gente vai criar um iluminador pigmentado de verdade. Aquele pra brilhar na cara das inimigas. Se vai precisar aí de uma sombra 3D, uma sombra cintilante, uma sombra com glitter. E um creme Nivea ou um creminho de rosto. Se vai misturar o creminho com a sua sombra, tá? Eu escolhi uma cor de sombra branca e outra champanhe. Misturei bastante até virar esse creminho aí, tudo bem misturadinho. E vou passar no braço pra vocês verem qual brilhoso isso fica. Dá pra passar no rosto, então você pode escolher aí o tom de sombra que você quiser. Que vai brilhar muito, gente. De fato, brilha extremamente. Gente, eu achei que ficou maravilhoso. E pretendo usar muito. Olha isso, gente. Olha esse resultado de iluminador. Que perfeito, né? Bom, gente. Vamos usar algumas gotinhas de óleo de coco. Uma base cremosa, inclusive a minha tem até protetor solar. E sombra, gente. Se for escolher a cor que você quiser, eu vou misturar esse marrom com esse marronzinho mais claro e um meio nude. Todas têm brilho, tá? Bem metal... Pra ficar um batom metalizado hidratante. É essa a ideia. Um batom metalizado hidratante. Ele vai hidratar a sua boca, vai ficar metalizado. Não vai ficar mate. Mas a cor fica muito linda. Olha isso, gente. Eu sinceramente amei. Amei. Você pode fazer a cor que você quiser. Vermelho, rosa... Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Comenta aqui embaixo dando a sua opinião. Também deixa aí seu comentário com o seu pedido pro próximo vídeo. Porque eu pretendo trazer mais vídeos assim. Porque eu tenho bastante ideia, gente. Eu vejo muita coisa na internet. Fala assim, vou reproduzir. Então, se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta pra eu saber. E deixa bastante like. Eu não costumo dar meta de like, mas deixa bastante aí, gente. Que é pra eu saber, tá bom? E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.